Sabe fazer porcentagem com vírgula? Não sabe? Então vem comigo, vamos aprender aqui. Primeiro passo, pessoal, é você encarar a porcentagem de algum número com uma conta de vezes. Então a gente vai fazer aqui 13,45 vezes 412. Eu coloquei uma vírgula aqui, não sei pra quê. Desconsidera, tá? Então vamos começar aqui. 2 vezes 5 dá 10, sobe uma unidade. 2 vezes 4 dá 8, mais uma que subiu dá 9. 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 1 vai dar 2. Sinalzinho de mais. 1 vezes 5 vai dar 5, 1 vezes 4 vai dar 4, 1 vezes 3 vai dar 3 e 1 vezes 1 vai dar 1. Novamente, agora aqui, 4 vezes 5 vai dar 20, sobe duas unidades. 4 vezes 4 dá 16, mais duas que subiu vai ficar 18, sobe uma unidade agora. 4 vezes 3 dá 12, mais uma que subiu dá 13, sobe novamente uma unidade. 4 vezes 1 dá 4, mais uma que subiu vai dar 5. Vamos ver aqui, 0, aqui vai dar 14, sobe 1, 11, sobe 1 novamente. 8 com 2 dá 10, 13, 14, sobe 1 novamente. 1 mais 1 dá 2, aqui vai dar 5, certo? E aqui vem o 5, beleza? Só que um ponto de atenção aqui, pessoal. Eu tenho duas casas depois da vírgula, beleza? Na nossa conta. Então eu venho duas casas aqui. Só que também, como eu estou trabalhando com porcentagem, eu volto mais duas casas, tá? Então tá aqui. Então a nossa resposta é 55,414. E adivinha, gabarito, letra B, BG. Bacana, né? Dois 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. E aí, vamos lá.